No mundo de One Piece não existem perguntas ou respostas simples, como a maré que muda cada fase da lua. Mistérios são em grande parte o que movem as velas de um navio de mil sóis. Uma das grandes dúvidas é qual vai ser o poder e influência de Luffy agora depois de Wano? Luffy vai ser definitivamente alguém poderoso em uma escala que poucos conseguiram chegar? Ele terá mais territórios e isso inclui quem sabe o próprio reino antigo e sua tecnologia? Quer saber o potencial do Deus Sol atualmente? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje era pra ter um vídeo do episódio 1042, mas como colocaram praticamente metade do episódio um flashback... Tô colocando muito flashback, né? Eu falei, ah não, vou fazer um vídeo diferente. Eu vou trazer pra galera aqui um vídeo que eu sempre gosto de atualizar. Que eu fiz enquanto o arco de Wano estava ocorrendo, mas agora terminou. O poder e a influência de Luffy nesse ponto. O que muda? O que adiciona? Qual o potencial de Luffy nesse momento da história? Assiste até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se já é inscritão da pior geração, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre os poderes finais de Monkey D. Luffy. Então vamos lá, meus amigos. Pra entender como é o poder e a influência de Luffy após o arco de Wano e agora com o Dr. Vegapunk surgindo... Precisamos analisar o impacto de Luffy no mundo de One Piece. Desde a sua partida naquele barriozinho de madeira até agora. Pegando as partes que compõem a espinha dorsal que colocaram Luffy. Com uma recompensa exorbitante de 3 bilhões. E sendo considerado o novo quarto imperador oficial. O primeiro choque de grande importância de Luffy foi confrontar os Chichibukais. Vejam bem, porque tínhamos esse sistema de corsários existindo. Piratas que agiam sob a bandeira do governo mundial. Sempre falamos sobre balança de poder, mas não nos aprofundamos muito nisso. Devido a abundância de piratas nos mares de One Piece, o governo mundial nunca poderia se livrar de todos eles. E por conta disso, os fuzileiros navais de alto escalão e o governo mundial decidiram que seria uma boa ideia contratar alguns dos piratas mais fortes e influentes para se livrar dos mais fracos. Isto não significa que o governo mundial gostasse dos Chichibukais. Na verdade é exatamente o oposto. Eles eram um mal necessário, pois ao mesmo ponto eram peças que podiam ser sacrificadas. A marinha, para enfrentar um Yonkou, precisa mobilizar praticamente todas as suas forças. Os Chichibukais eram, em grande parte, sua maneira de darem a melhor chance possível de lidar contra os imperadores sem grandes perdas. Afinal, sabemos que pelo menos três dos Chichibukais que vimos até agora enfrentaram pessoalmente um dos imperadores e sobreviveram. Moria, Crocodile e Mihawk. E isso os torna extremamente valiosos nessa balança de poder. Então, chega Luffy, que derrotou três deles. Crocodile, Doflamingo e Moria, que expôs uma grande parte podre dessa aliança. Hancock, Kuma, Jinbe, Mihawk e Lau se tornaram aliados não oficiais do Chapéu de Palha. Luffy desafiou diretamente o governo mundial, forçando-os a reagir. Talvez você não pense muito sobre isso, mas Luffy é indiretamente o responsável pela destruição do atual sistema Chichibukai. Peguei os outros grandes pontos aqui. A guerra declarada contra o governo mundial para salvar o Niko Hobb e a bandeira queimada foi uma das coisas mais absurdas já feitas por um pirata. E não feliz o suficiente, Luffy socou um dragão celestial. Ele invadiu em Peudal e escapou onde correu para Marineford para salvar seu irmão Ace. Dois anos depois, em uma verdadeira afronta, tocou o Oxi Bell na praça de Marineford 16 vezes. Isso indica o fim de uma era e o início de uma nova. E agora o Luffy está interrompendo o sistema Yonkou. Ele formou alianças para derrotar Kaido, mas antes disso envergonhou o Big Mom em Holy Cake perante o mundo. Quando o jornal noticiou uma vitória sua sobre ela. Mais uma vez, uma parte curiosa aqui é, assim como o Luffy forçou a dissolução dos Chichibukais. Ele forçou dois Yonkous a fazer uma aliança, a pior delas. Se não fosse por Luffy, não teríamos os Rocks voltando. E com isso, Luffy é também o portador da nova era. Vemos o Marco dizendo isso durante o ataque ao Negashime. Shanks, o Ruivo, reforçando o quanto a marinha teme a chegada dessa nova era. Ele formou alianças, derrotou o Kaido enquanto seus aliados, Kid e Ilau, derrotaram o Big Mom. E com isso em mente, como o mundo vê o Luffy agora? Com uma pedra no sapato do governo mundial. De acordo com os 5 anciões, a Kumano Mi do Luffy dá as propriedades da borracha em combate limitadas apenas pela imaginação do seu usuário. E o usuário traz sorrisos para as pessoas em toda parte. É a personificação do guerreiro da libertação. Despertá-lo, no entanto, é dito por fortalecer seu corpo de borracha exponencialmente e conceder-lhe mais liberdade para níveis quase divinos. Levando-os, o Gorosei a declarar que a Kumano Mi do Luffy é a coisa mais ridicularmente poderosa de todo o mundo. Inclusive, os 5 anciões consideraram que impedir que essa fruta despertasse valeria a pena correr o risco de enfrentar a ira de Kaido, um dos 4 maiores imperadores. Sugerindo que eles temiam muito mais o poder da fruta de Luffy do que de Kaido. Luffy está sempre ativo, mudando as pessoas e o mundo ao seu redor. Com a derrota de Kaido e Bimmon e a eliminação do sistema Shichibukai, a atual ordem mundial vai mudar drasticamente com a entrada da SSG e os serafins. Luffy agora possui 3 Road Poneglyphs e está mais próximo do One Piece onde ele vai revelar o século perdido. Ele tem laços com os revolucionários, vários ex-senhores da guerra, imperadores e fortes forças independentes como Ray Lee, Zunisha e agora o Dr. Vegapunk e toda a sua tecnologia. Depois do One, ele vai ser reconhecido não apenas como um imperador, mas também como algo superior a maioria dos outros imperadores. Não em força individual, obviamente, mas em influência e perigo imediato para o governo mundial. A Rito Rito no Mi, modelo Nika, é o único poder da Kumonomi que o governo mundial queria apagar de toda a história. E agora, na reta final, o mundo vê Luffy como um pirata notório com uma recompensa de 3 bilhões e com o nível de influência de Yonkou. Mas, mais do que isso, ele acabou de assumir uma forma divina. Um Deus entoado em cânticos desde tempos imemoriais por diversos povos. O Deus do Sol, que ao lado do Deus da chuva, da floresta e da terra, eram adorados em Skypiea. E que os Lunarianos também aguardam seu retorno em oração. Pra ser sincero, Luffy está agora reconstruindo a antiga aliança envolvendo o reino antigo. Homens, peixes, samurais de Yonkou e o povo do céu. Onde cada um desses povos pode acabar lutando utilizando sua própria arma ancestral. Todos eles vão lutar sob a mesma liderança, já que esses 3 povos esperam por Joy Boy. E todos eles têm relações diretas com as armas ancestrais. Observem que o rei Netuno e Kuzuki Sukiaki são aqueles que revelam ambos a Niko Robin. A ligação entre seu povo, suas terras e as armas ancestrais. Poseidon representando a arma do mar, daqueles que vivem no mar. Pluton representando a arma da terra e daqueles que vivem na terra. E Uranus que facilmente pode ser a arma do céu e daqueles que lá vivem. Então o Luffy nesse momento vem pra refazer o laço que o reino antigo fez no passado. Unir o mundo e por conta disso a influência e o poder do Luffy nesse ponto não podem ser mensurados. Porque quanto mais ele ri, mais forte ele fica. E como o céu que tem tantas estrelas, o mar tem a mesma quantidade de infames piratas. Porém, uma brilha a mais entre essas supernovas. Luffy é o líder da pior geração de todas. É legal esse ponto de vista né galera. Você para pra pensar um pouquinho como os Junkos funcionavam até agora. Onde cada um tinha os seus territórios e pedido o avanço de um e do outro. Só que o Luffy ele é diferente. Porque ele está vindo pra reunir a antiga aliança do reino antigo. Todos lutando ao lado. Aqueles que esperam o Joy Boy, o povo do céu, o povo do mar e o povo de Wanda. E quem sabe cada um deles usando suas armas ancestrais. E mais ainda você pode pegar que cada um desses três povos tem o seu próprio símbolo único. E talvez a junção desses três símbolos seja o símbolo único do reino antigo. Poder e influência do Luffy nesse momento é aquele que mais se aproxima do que vimos há 800 anos atrás. Um poder que convenhamos precisa ser apagado da história se o governo mundial quiser impedir Luffy de sorrir. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Deixa seus pensamentos aqui no comentário. Eu quero saber o que você pensa também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui. Fui.